E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no meu canal Wesley NPC, a vida caipira na roça. Galera, antes de assistir esse vídeo, já peço a vocês aí que não é inscrito no canal Já se inscreva no canal, deixando aquele likezão, ativando o sino, para que sempre o YouTube possa estar notificando vocês Quando você estiver ativado o sino aí, deixa aquele like também, para que o YouTube possa saber que vocês estão gostando E assiste aí o vídeo até o fim para dar força mais no canal e compartilhe, viu galera? Para mais gente se inscrever e acompanhar o trabalho meu todos os dias aqui no canal Galera, o vídeo de hoje é mostrando essa poiquinha aí que o irmão da minha mãe trouxe ontem, tá entendendo? A base aí de umas 6 e 15 aí, da noite aí, por aí assim, tá entendendo? Foi nessa base aí mesmo Aí galera, ele trouxe ela com 9 leitão, tá entendendo? Poiquinha aí com 9 leitão Aí nós botamos aqui nesse chiqueiro aqui, que vocês estão vendo ela aí Que é o chiqueiro que estava, a minha leitorinha, né? Minha leitorinha nós botamos no outro chiqueiro, é o mais meu padrasto Aí só que nós botamos no outro chiqueiro a minha leitorinha E ela já está solta, ela pulou lá, ficou só uma leitor minha E um porco do tiro do meu padrasto Que é outro leitor minha que está junto com o porco do tiro do meu padrasto Com o leitorzinho do tiro do meu padrasto, tá entendendo? Tem outro leitor lá junto Aí ela saiu a minha que nós, que estava aqui, tá entendendo? E ficou só a minha outra que está lá Junto com o leitor do tiro do meu padrasto Que eu acho que ela saiu, galera, porque Os porco lá estavam batendo nela, entendeu? Não estava conhecendo muito ela Aí ela está solta aí Aí essa daqui, ó, vem ontem como eu estou falando aí, entendeu? Do irmão da minha mãe aí Ele comprou ela com esses 9 leitãozinhos aí Só o filé Aí, galera, eu estou botando aqui um cunho pra ela No soro, né? Ela está comendo aí Ela está engordando Como vocês estão vendo, ela está um pouco maga aí, tá entendendo? Um pouco não, tá É Um pouco, porque ela não está muito maga assim, né, galera? Aí, galera, na minha vista não Não sei na vista de vocês Aí, galera Ela está assim Maga assim, porque Ela não Está dando muito leite assim Que o meu tio disse, tá entendendo? Por isso que eu estou botando aqui um cunho No soro pra ela comer Pra ver se ela Dá muito leite pros porcos aí, entendeu? Daqui, acolá, os porcos estão mamando Os porquinhos estão mamando Que ela ainda está dando um pouco de leite Não muito assim, mas um pouco, né? Aí eu botei o cunho aí pra ver se ela Posso dar mais aí Pra ver se ela possa engordar aí, né? Deixa eu ver se ela engorda aí Aí como vocês estão vendo Eu dei uma lavadinha no chiqueiro hoje Vai ficar lavado aí pra não adoecer os porcos E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E aí galera, o soro que nós demos aqui para os porcos é um soro bom, viu? Soro assim, bom 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 para os porcos, entendeu? Primeiro dia, eles acham bom. Agora quando dá nos últimos dias aí, o porco assim não vai comendo muito assim, entendeu? Não é todos os porcos assim que quando dá no último dia que não vai bebendo soro todo, entendeu? É porcos. Agora tem alguns aqui que essa é vergonha, faz derramar o soro. Por que, Wesley? Os soros assim no primeiro dia eles gostam mais e nos últimos dias aí quando passa o dia todo dia eles não gostam. Galera, porque o soro quando passa um bocado de dia aí, entendeu? Vai ficando aí um pouco, sei lá, azedo ou ruim assim, não sei como é que fala, entendeu? Mas sei que às vezes eles não gostam, entendeu? Não é todos, mas tem alguns que gostam e outros não. Tem alguns que fazem eu vomitar, galera, porque o soro é um pouco coisado assim, então ele fica um pouco ruim, gosto ruim assim. Quando ele bebe e ele vai vomitando. O soro aqui é bom, bom o soro aqui meu palhaço pega um like sim. Só que quando passa muito dia também, como eu falei para vocês aí que o soro fica ruim aí que tem porco que não vai gostando, entendeu? Mas tem deles que vai bebendo e tem outros não. O soro aqui é bom e é de graça, como eu falei lá no vídeo anterior, entendeu? Não paga nada para pegar soro no like sim. É bacana, galera, que o porco ele estando no soro, ele desenvolve mais. Um soro em bom, uma raçãozinha e o que faz o porco desenvolver é o soro, entendeu? Soro em bom da hora, como nós pega aqui. É isso que faz os porco desenvolver. É isso que faz os porcos desenvolver. E o Wes, e como é que você faz para pegar soro em boa quantidade? Galera, tem vezes que meu palhaço dá só uma volta, entendeu? A maioria das vezes agora ele está dando só uma volta aí. Aí ele já vem com a caixa aí cheia, entendeu? E enche as duas caixas, entendeu? Aí tem vezes que o meu cheio também vem, o irmão da minha mãe, que eles dois estão carregando soro. Às vezes é só um, às vezes é os dois. Aí, como é o dois, entendeu? Aí por isso que nós carregamos muito soro aqui. Por isso que nós temos soro aqui em uma boa quantidade, entendeu? Às vezes é os dois. Aí quando um não vai, o outro vai. Aí o soro aqui fica aí muitos dias, entendeu? Um, dois, três, quatro semanas e pelei. Aí depois tem que pegar mais. E aqui também galera, nesse laticínio que nós pegamos soro aí, o meu cheio e irmão da minha mãe, meu quadrado e marido da minha mãe pegam soro. Esse laticínio é uma frescura, entendeu? Que às vezes eles vão e não tem soro. Aí fica aquela frescura, tá entendendo? Aí apaga isso. Isso aqui é criar aos poucos, né? Aí sem soro não vai pra frente. Aí tem vezes quando eles vão também tem a fila de carro, aí eles não pegam. Aí quando eles vão não tem, entendeu? Não é assim. Aí tem hora que eles vão, deixam o carro lá primeiro, tá entendendo? Porque se não deixar primeiro, quando chega lá muito tarde, se não cedo. Aí tem uma fila de carro lá que você não pega mais nem soro e volta pra casa sem soro. A frescura aqui é doida, galera. E se você vacilar também deixando o carro lá, eles entram até na sua frente pra pegar o soro, tá entendendo? E tem gente que é esperta nesse laticínio. Galera, achei até assim boa essa porca, tá entendendo? É uma porcazinha com nove leitão, tá entendendo? Se criar tudo bonitinho desse jeito aí, tá entendendo? Porque as vezes as porcas aqui do meu quadrasto, quando vai parir, morrem uns três, quatro leitão, até mais peraí assim. Entendendo? Como assim, Wesley? Morrem uns três, quatro leitão, galera? Tem delas que morrem uns três, quatro leitão, mas fica um pouco de leitão. E tem delas que morrem o leitão todo e não fica nada, tá entendendo? Então as porcas velhas já tá ficando velhas assim, vai ficando ruim, as porcas velhas aqui não dá mais pra criar. Já tem que passar logo é pra frente. E aqui tem muita porca dele que aí ele já tem que passar pra frente, tá entendendo? As porcas velhas que tá velhas. É por isso que eu disse aí, que eu achei interessante essa porca aí, ó. Vim com esse tanto de leitão e ter se criado esse leitão tudinho, tá entendendo? Tem uma porca do meu padrasto aqui que tá com uns oito leitão, que é uma que eu mostrei pra vocês lá no açude. Ela tava com onze leitão, aí ela tá com oito. Não sei o que aconteceu, não sei se ela comendo, que ela era danado pra comer leitão das porcas quando paria. Mas eu acho que é os porcos que morrem, que não se cria assim tudo, galera. Nesses... É... Esses anos assim... Esses anos assim não tá dando de criar as coisas muito assim, nem galinha. Esse... Inverno assim, entendeu? E o bicho vai morrendo. Mas é que daqui pra ali, quando o bicho vai adoecendo, meu padrasto vai dando um remédio aí, entendeu? Pra melhorar aí. Então é isso, galera. O vídeo foi só mostrando essa porca aí com os porquinhos. Dando essas pequenas explicações pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, tamo junto. E é nóis. Fui.